Outro nicho que a gente viu, que foi também uma especialização, porque não pode ser qualquer um que vai atender, que é na comunicação visual, é a partir de cenografia, a partir de eventos. Você criar os ambientes, até na própria pandemia, quem estava posicionado na cenografia não estava fazendo feira, mas estava fazendo o quê? As live shows. Então criava toda a cenografia. E eu vou te falar, eu fiz recentemente um podcast com o Marcelo Germano, do Empresa Autogerenciável. E eu conversando com ele, eu falei, cara, por que você não tem uma... Sabe como que eu me conectei com ele? Eu fiz network porque eu ofereci para ele a cenografia. Falei, cara, você dá aula para outros empresários, você está fazendo um evento desse online, com uma cortina dessa de fundo, você não tem um ambiente, um cenário de uma empresa para conversar, para comunicar com o teu cliente. Ele falou, cara, me fala mais sobre isso. Então eu entrei, eu me conectei com o Marcelo Germano na época, através da cenografia. Então eu acredito que quem se especializou em cenografia, se especializa, se posiciona nisso, cara, tem muito, muito mercado pela frente. E eu tenho pessoal em Rondonópolis que faz isso. Eu tenho pessoal em São Paulo. Tem alguns alunos e uma coisa que eu vi, eles abrem o leque de, em vez assim, ah, agora que eu estou indo bem em cenografia, eu vou começar a fazer fachada de ACM. Não, eles começam a comprar estrutura e locar para os eventos. E daí eles têm uma prestação de serviço para o mesmo cliente. Por quê? Porque é uma dor de cabeça, é uma brecha de mercado. Eu estou lá dentro e tem um Miro. Cara, o Vinícius da Miro Art, velho, eu fiquei assustado. Ele fez um trailer. Você já viu isso, não? Ele tem um trailer, é uma empresa de comunicação visual móvel. Ele engata na van dele, leva cinco funcionários e fica lá no Rock in Rio fazendo comunicação durante os dias do evento. Massa. E o trailer imprimindo, aí ele tira ali do lado, tem uma laminadora que fica dentro do trailer. Cara, é uma doideira. Eu fui lá conhecer o trabalho dele. Evento, cenografia. Ele falou, O cara acabou de abrir uma tendinha aqui, rasgou uma lona no meio do evento e precisou de uma indicação. Ele falou só de sinalização para fazer o Lulapalooza. O Lulapalooza, você sabe que ele é totalmente afastado. Dá 20 quilômetros de estrada de terra para você acessar a parada. Ele falou, Eu fiz todas as placas de sinalização. A tantos metros, via direita, via esquerda, com os quatro acessos que tinham para o Lulapalooza. Horrores. Faturamento, faixa preta. Fatura mais de meia milha longe por mês. Entendeu? Então, é um nicho cenografia também. Então, é um nicho cenografia também.